Tudo bom com vocês? Fala galera, aqui é o Gino Amente com mais um vídeo pra vocês E hoje, vim trazer um videozinho Vim trazer um vídeo aí pra vocês Vem, faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu vim trazer de novo Vim trazer mais um vídeo pra vocês Faz um vídeo Vim falar hoje de vizinha fofoqueira Vizinha fofoqueira Ah, o Gigi, tu é doido, é pior raça que existe no mundo Pior raça As bichas fofocadas, tá do vento que tá passando Tá do vento, o vento passa Vocês viram esse vento aí que passou? Mas se vocês vão gostar desse vídeo Já vão papocando like Já vão deixando seu like aí Já vão curtindo, já vão fazendo tudo aí Vai se inscrevendo nessas 5 mil inscritos Quase 5 mil inscritos Obrigado aí Me segue também no meu Instagram E na minha outra rede social Que tá aí embaixo na descrição Clica aí que vai direto pra lá, entendeu? E hoje, véi Vizinha fofoqueira Vizinha fofoqueira Vixe, tu é doido Tanto isso que é a pior raça que existe no mundo Olha, eu já vi vizinha fofoqueira demais Onde eu moro Vixe, nem se fala, hein Véi, eu tava um dia, eu tava passando, né? Na rua Eu vi duas mulheres sentadas na cadeira, né? Aí, eu tô passando, né? E elas conversando com o xixão no baixo, né? Não, né? Tu viu Oxi Uma menina só curtinho Maga não, a menina Parecendo uma vassoura Passando aqui Se rebolando todinha Olha Não tem nem bunda, a menina Meu Deus Meu Deus Olha o moleque passando Olha o moleque passando Desenvolvendo essa menina maga Ei, menino Pega aqui Pega aqui Oi Ela é tua amiga Qualquer coisa que a menina passou aqui? Não, não conheço não A menina não Não conheço não Ah, então Tá certo Tchau, tchau Vai pra lá Não precisa chutar não, véia Eu acho que ela estava falando da menina que passou antes de mim Que a menina estava lá na frente e ela estava coxando, entendeu? Antes de mim Oxi A menina não é fofoqueira não Eu acho que estava falando do short e curto dela Que ela estava coxando Mostrando Tá marido Mostrando metade da bunda E eu acho que ela estava fofocando dela Que ela passou Toda se rebolando Aí eu acho que ela estava falando dela, né? Só que Eu nem liguei Na hora que eu passei de volta, né? Que eu fui na coisa Eu passei de volta Parou Parou A fofoqueira é assim Se ela percebe que alguém passou E depois passou outra pessoa E quando se voltou Ela vai perguntar Se você conhecia aquela pessoa lá que passou depois, entendeu? Deu pra entender Eu compliquei, foi tudo Mas deu pra entender Deu pra entender Obrigado por ter assistido esse vídeo Obrigado por ter me seguido nas minhas redes sociais Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Até mais Tem música não Tchau 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 Tchau